Quase um ano de espera Você prometeu voltar quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou, o inverno começou E você, onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas por sempre o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há desdaz A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor E a noite vem O vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Tá vidraça embaçada Deixo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Coberto já não aquece Desta falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Pela neve que caiu Pela neve que caiu Lembra o seu calor E a noite vem O vento diz seu nome a murmurar O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Pela neve que caiu Pela neve que caiu